Então, o que acontece? O que chega no Brasil, sobre os Estados Unidos, é só o que esse pessoal, dentro dessa bolhazinha, vê. E que eles acham que o brasileiro precisa saber. Então, no final das contas, você fala assim, ah, o Trump está sumido. Eu falo, é verdade, para o brasileiro, que não recebe, não tem acesso a outra fonte de informação, o Trump está muito sumido. Mas aqui dentro, o Trump está, todo dia, ele endossa, ele apoia oficialmente, anuncia o apoio a alguma candidatura importante. Ele está fazendo a base de candidatos dele cada vez mais forte. Ele lidera todas as pesquisas, todas as pesquisas dentro do Partido Republicano, para ser o candidato de novo dentro do partido. Lidera com vantagem. Ele tem dentro do Partido Republicano, coisa de perto de 90% de aprovação, entre os eleitores do Partido Republicano. E, por exemplo, saiu agora, hoje até, eu estava vendo aqui, hoje, uma... O que acontece? O Joe Biden está velhinho, né? Ele já está... E não é nem pela idade, propriamente dita, é porque ele está perdidinho. E você vê que ele não está ali, ele não está rápido, né? Ele está aqui, uma pesquisa que saiu hoje, do YouGov. YouGov America é uma espécie de data-folha americana. Então, ele é um viés bem de esquerda. Ele está dizendo aqui, qual é a visão que você tem da Kamala Harris? Por quê? Se o Joe Biden está velhinho, quem é a candidata que vai suceder? É a vice-presidente Kamala Harris. Você pega a visão que os americanos têm da Kamala Harris, 41% têm uma visão favorável e 48% têm uma visão desfavorável. Entre os próprios, entre os independentes, é 32 desfavoráveis e 57 desfavoráveis. Então, é uma candidata que vai muito... Se você fizer a mesma pesquisa, as últimas pesquisas que eu vi em relação ao Donald Trump, ele tem índices melhores, bem melhores, do que o da Kamala Harris. Então, hoje, o país vive uma tensão de... Se a gente tem um próximo disputa eleitoral, que hoje parece que será Donald Trump, ou alguém ligado ao Donald Trump, talvez o governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, mas, primariamente, aqui fala-se no Donald Trump. O governador aqui é ligado ao Donald Trump, mas, primariamente, fala-se no Donald Trump versus a Kamala Harris. A Kamala Harris. E, daqui a dois anos, na verdade, daqui a um ano e... Daqui a um ano, um ano e meio, quase, um pouco menos de um ano e meio, a gente tem as eleições para o Congresso. Porque aqui, o mandato do deputado, o congressista, o congressman, ele é de dois anos. Então, a cada dois anos, trocam todos os deputados e um pedaço do Senado também troca. Em alguns governos estaduais. Então, é o que se chama aqui de eleição de midterm. Vai ser um bom teste para o Trump, então, né? Esse vai ser o teste. Porque os democratas têm seis votos de vantagem no Congresso, na Câmara, digamos assim, que se chama aqui na Casa. Seis votinhos, seis. É muito pouco. E os republicanos... E no Senado, eles... É um empate. Mas, como a vice-presidente tem o voto de Minerva, basta um votinho dos republicanos virarem, que aí o Senado começa a embarrear tudo que os democratas podem fazer. Por isso que eles estão desesperados, tentando aprovar tudo que podem da agenda radical de esquerda, nesse meio tempo, antes de mudarem os mandatos. Porque também se morre um senador, não faz espaço. O Trump fez uma rede social? Ele conseguiu? É, não fez bem uma rede social. Ele, no site dele agora, tem uma ferramenta de interação. Não é bem uma rede social. Muita gente fala sobre isso, né? Mas eu até empresarialmente tive alguns convites para participar de alguns projetos. Eu estou estudando alguns projetos nesse sentido. de redes sociais livres, né? Mas as pessoas não têm ideia da dificuldade tecnológica. Que é fazer uma. Existem duas dificuldades, né? A primeira dificuldade é tecnológica, conhecimento, como é que a rede funciona bem. Do ponto de vista tecnológico, essas ferramentas, Twitter, Facebook, Instagram, elas são absolutamente incríveis, né? Do ponto de vista tecnológico, ou YouTube, não tem nada melhor que o YouTube. YouTube é a melhor plataforma de vídeo do mundo. Então, desse ponto de vista, elas são incomparadas. A outra dificuldade é que você tem uma coisa que se chama, um termo genérico para isso, seria massa crítica de usuários. Você não consegue criar uma rede social se não tiver todo mundo nessa rede social. Então, as redes sociais, elas geralmente começam com nichos que vão se expandindo e aí todo mundo faz parte dessa rede e começa a interagir nessa rede. Por que o Twitter é bom? Porque está todo mundo no Twitter. Por que o Instagram é bom? Porque está todo mundo no Instagram. Se não tiver todo mundo, não tem o que a gente fazer essa nossa live aqui para 10 pessoas, não é verdade? É verdade. A gente não vai querer fazer, né? Exatamente. Então, aí você tem... Isso em economia, a gente chama de... barreira de entrada, isso forma o que a gente chama de um monopólio ou um oligopólio natural. Então, é um sistema onde o livre mercado não funciona da maneira que a gente queria que funcionasse, né? Não é como, por exemplo, uma barraquinha de cachorro quente e você não quer abrir uma barraquinha, você não gosta do cachorro quente, você vai lá, abre uma barraquinha do outro lado, basta você comprar uma barraquinha que você compra em qualquer lugar, um cachorro, uma salsicha que você faz, o que você compra no mercado, etc. E você monta e faz melhor. Rede social não é assim. Então, o Trump não criou uma rede social, o filho... Eles estão usando muito Telegram, que isso tornou uma rede muito popular, né? Telegram é uma rede... Eu, por exemplo, tudo que é meu de link, toda vez que eu quero postar alguma coisa que é link ou alguma coisa mais... Link para um artigo, link para isso, eu boto no Telegram, porque senão os algoritmos do YouTube, do Facebook, do Instagram, etc., eles diminuem o alcance da minha postagem. Então, no Telegram você fala com o teu usuário, você faz o Telegram lá, entra lá. Tudo que eu falar está lá. Todo mundo vê tudo. Não tem aquele filtro da rede, né? As pessoas falam, ah, Paulo, você postou um negócio e eu não vi. Como é que você não viu? Ah, estou no teu canal no YouTube, ativa o sininho das notificações e não vejo o que você posta. No Telegram a pessoa consegue ver tudo. É. Tá bom, ok. Vou entrar amanhã para o Telegram. Eu estava resistindo com preguiça. Porque, é claro, eu sou uma geriatuber, né? Então, eu fico meio assim com receio de coisas novas. Mesmo tem que aprender outra coisa, outra ferramenta, sabe? Eu fico adiando, mas não dá mais para adiar então, né? O Telegram é bom. O YouTube, eu gosto de fazer live no YouTube, como você faz também às vezes, porque a vantagem do YouTube em relação ao Instagram é que as pessoas podem fechar e continuar ouvindo. As pessoas têm muito esse hábito, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa. Vem nessa.